Júlio César cancelou um cartão de crédito e não concordou com o valor cobrado na fatura remanescente. Ligou no banco, mas não conseguiu resolver. A solução foi procurar o Procon. Vim no fatura, já tinha fechado e vim no fatura. E no momento agora eu vim aqui no Procon e consegui. O departamento de negociação de dívidas do Procon Goiás atendeu quase 8 mil pessoas no ano passado. 6.500 consumidores foram atendidos na demanda e tiveram as taxas reduzidas. Índice de sucesso de 83%. O nosso laudo técnico é feito por técnicos contábeis, tem uma credibilidade muito grande, inclusive no Poder Judiciário. Então é uma prova documental que os consumidores podem utilizar na ação revisional. Pode solicitar um pedido de cálculo quem achar que os juros de uma dívida atrasada estão abusivos. Quer liquidar um financiamento de forma antecipada ou não concorda com o reajuste do aluguel, por exemplo. O que pouca gente sabe é que para pedir um cálculo não é preciso vir até uma agência do Procon. O serviço está disponível no site do Procon Goiás. Basta clicar no ícone Procon Web, preencher os dados, anexar os documentos e enviar pela internet. O resultado fica pronto em até três dias. Nós constatamos que de todas as solicitações apenas 10% estão sendo feitas pela internet. Então o Procon Goiás está divulgando esse serviço como uma facilidade, uma comodidade para o consumidor que não precisa se deslocar até a sede do Procon Goiás ou posto de atendimento VAPT-VUPT para requerer a elaboração de cálculo. Então o Procon Goiás está divulgando o Procon Goiás ou posto de atendimento VAPT-VAPT-VAPT-VAPT-VAPT-VAPT-VAPT-VAPT. E aí